Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que se nem meus amores comigo está bem, graças a Deus, tudo bem. Gente, hoje eu vim mostrar as minhas meninas aqui, as minhas rosas que eu cultivo, a pedido de duas inscritas do canal, a Lady Souza e a Anália Borges. Anália, se eu não tiver pronunciado o seu nome direito corretamente, você me desculpa, tá bom? Porque eu acredito que seja essa a pronúncia. Então, gente, elas me pediram para mostrar as minhas meninas que eu estou cultivando, que eu acredito que sejam essas, né? Eu não perguntei elas no comentário se são essas, mas eu acredito que sejam. Então, Anália e Lady, estão aqui as minhas meninas, lindas, maravilhosas, bem cuidadas, graças a Deus. E, gente, tenho surpresa, tem mais de 20 vindo botões. E hoje, dia 15, elas completam 7 meses que eu germinei e estou cultivando. Elas estão bem grandes, bem bonitas. Gente, eu não fiz a poda bical. O que é a poda bical? É aquela poda de beliscão que a gente faz quando ela está com 5 pares de folha. Eu fiz só em uma para eu fazer um teste, mas eu não tive coragem de fazer nas outras, né? Fiquei com muita dó. E quando a gente faz a poda bical, ela demora mais a vir flores, porque a gente tira o olho, né? O olho central, que é onde vêm as primeiras flores. Então, vai levar mais tempo. E eu queria muito que elas começassem a florescer logo. Pra quem me acompanha aí há mais tempo, sabe que essa aqui começou a florir com menos de 5 meses. Ela apareceu os primeiros botões, que são essas que ainda estão abertas até hoje, gente, ó. Olha, já caiu bastante flores, ó. Como vocês podem observar. E, gente, aqui ainda já... Aqui já está vindo mais botões nessa galha nova que saiu do lado dos botões. Olha ali, ó. E muito interessante, gente, né? As rosas desertas. Que aqui, gente, ó. Já tem o botão e aqui do lado já está vindo o segundo broto pra poder continuar o crescimento dela. Essa aqui, gente, foi a primeira que floriu, como eu já disse, né? Com menos de 5 meses, ela estava vindo os botões. Eu descobri, os botões estavam bem pequenos. Estavam menor do que esses aqui, gente, ó. Quando eu descobri... No dia que eu descobri, eu fiz um vídeo pra vocês, que eu fiquei muito feliz. E, meus amores, essa aqui levou o nome da minha menina Alice, ó. Foi a minha menina que escreveu o nome dela e me deu pra me colocar aqui. Com esse ar maiúsculo, mas, porém, um ar redondo. Aqui está a data do nascimento da minha filha, que eu pedi ela pra colocar. E aqui de trás, gente... Deixa eu virar aqui. Deixa eu tirar aqui, porque eu vou ficar fácil. Está a data que eu fiz a germinação, ó. Foi 15 de 1 de 2021, né? Ou seja, hoje, dia 15, do 8, ela está completando 7 meses. E, gente, está vindo mais, olha, quase abrindo. Quando essa abrir, gente, eu vou mostrar pra vocês, mas eu acho que é a mesma coloração, né? É... Pela cor dos botões aqui, dá pra perceber que é a mesma coloração. Olha, tem mais. Como eu disse, eu vou colocar o nome das minhas três filhas em três rosas desertas, mas cada uma com a coloração diferente. E, gente, por que que elas podem vir em colorações repetidas? Porque a mãe delas era branca. E o pai, que eu falo que é o doador do pólen, era vermelha. Então, pode ser que venha mais puxado pro rosa e vermelho e branco. Igual essa, gente, ela é de três cores, ó. Aqui, ela tem um vermelho, depois vai ficando rosa e depois fica branco, né? São três cores. E, gente, tem umas que dá pra perceber que vai ser clara, ó. Os botões em vinho, ó. Acredito que essa seja ou um rosa bem clarinha ou branco, ó. Aqui tem mais, gente, ó. Essa aqui já tá com um botão bem adiantado, olha. Que aparenta ser branca. Acredito que essas aqui, meus amores, puxou a mamãezinha, né? Ó. Mais pro lado da mamãe. Essa aqui, gente, deu um botão só ali, ó. Onde eu tô com a unha. Mas não vingou. Mas já em seguida, ela já vê esses novos botões. Gente, elas estão muito lindas. Muitas pessoas questionam aí, em um vídeo que eu postei, que as minhas flores estavam bem bonitas, né? E estavam com folha. Então, meus amores. Qual motivo elas estão com folha? Porque elas são mudas novas. E elas são cultivadas embaixo de uma estufa, ó. Desde que eu germinei elas. Eu sempre falo isso aqui no canal. Porque, gente, muitas pessoas que cultivam ela, que não é embaixo de estufa, com essa frente fria, que perdeu todas as folhas. E aqui, gente, como não cai sereno, então, isso me ajudou muito a manter as folhas delas. Porque se elas estivessem fora da estufa, elas tinham caído as folhas. As minhas matrizes que estão lá, que eu mostrei esses dias, a maioria caiu as folhas. Não todas, né, meus amores. Mas isso é normal as mais velhas, as adultas, caírem as folhas no inverno. Que elas caem as folhas e entrem em dormência. Gente, elas estão muito lindas. Eu vou pegar uma aqui. Olha a saúde dessa rosa do deserto, gente. Olha a saúde. Olha que maravilha. Que benção de Deus. Tá uma saúde muito linda, muito maravilhosa. Eu sou muito grata a Deus por esse presente que ele me deu, né, gente. São todas lindas. Vou pegar uma aqui que tem bastante galha pra vocês verem. Olha essa, gente. Essa aqui é entorcerada, olha. Olha a saúde. Olha. O que que eu vou fazer, meus amores? Algumas que forem de cores repetidas... De cores repetidas não, gente. Que forem de cores... For de flores de cores indiferentes, eu vou ficar pra mim. E as que forem mais galhadas também eu vou ficar pra mim. Por quê? Porque eu preciso no futuro, gente, fazer matrizes. E pra quem no futuro quer vender, que no futuro eu quero vender, enxertadas, eu preciso de matrizes que tenham bastante galha pra que eu possa tirar bastante material pra fazer enxerto e outras pra venda, né, gente. No futuro eu quero vender, se Deus quiser. Essas aqui, gente, ó... A maioria eu já vou vender, né? Quando elas tiverem a flor... Que eu já te selecionar as minhas, eu vou estar vendendo. Por quê? Eu vou ter que esvaziar a bancada pra me colocar outras. Porque eu tô com duzentas e tantas sementes pra germinar e eu não tô tendo espaço. Aí eu preciso de desocupar um pouco, né? Umas aqui são de presente pra minhas irmãs, meus irmãos, minha mãe. Vou tirar pra dar de presente. Vou presentear duas colegas minhas aqui também de Uberlândia que... Que são muito ansiosas comigo. Uma é a Ivani, que mora aqui no fundo. Ela já me presenteou com uma rosa deserta, então eu vou escolher uma que é uma cor que ela não tem. São simples, gente, mas são lindas. E vou dar pra ela. E tem uma outra colega também que já cantou uma aqui. Que quer. Eu quero uma no dia do meu aniversário. Tudo bem, vou dar. E, gente, de início eu vou presentear essas pessoas, né? E as que sobraram eu vou vender e depois eu vou só vender. Ou seja, eu não vou estar presenteando ninguém porque também eu preciso ganhar uns trocadinhos, né, gente? Pra tirar o que eu e minha esposa investimos aqui. Por quê, gente? É que tudo tem um investimento, ó. Da semente, gente, eu não vou falar que eu tenho que cobrir o valor da semente. Por quê? Foi eu que polenizei, né? Então, a semente saiu de graça. Mas os substratos, vasos, as telhas, o tijolo, a lona, tudo aqui, gente, foi um investimento. As madeiras que fizemos, a estufa, os canos que usamos ali, tudo foi um investimento. Então, eu tenho que estar, aos poucos, cobrindo esse investimento que o meu esposo fez pra mim, né? É de alguma forma. E é isso, gente, estão aqui as meninas, muito saudáveis, graças a Deus. Gente, isso aqui pra mim é uma felicidade tremenda, imensa. Eu, quando eu fico aqui nessa estufa, olhando essas plantas, meu coração falta explodir de tanta felicidade, de tanta alegria, de tanta gratidão. Porque isso aqui, gente, eu tenho que agradecer muito a Deus. É uma gratidão enorme, imensa que eu tenho por Deus ter me presenteado com essas plantas tão maravilhosas. E de cá tem mais, gente, olha, tanto. As bebezinhas, que são os copinhos descartáveis. Algumas ali, ó, aquelas lá, são três carreiras ali, acho que tem umas 30 e poucas, é 26, eu não me lembro ao certo. Essas eu já vou replantar, porque elas já tem mais de dois meses, né? Essas aqui, gente, ó, também tem uns dois meses. E essas aqui tem menos de dois meses, que eu germinei faz pouco tempo. Eu gosto de replantar elas, gente, quando tá com três meses, nesse pouquinho, quatro meses. Porque eu já dei o tempo do copinho, encher bastante de raiz e elas vão ficar tão sofridas. E aí, minhas amigas, vocês que pediram pra me mostrar como estava as meninas. Vocês falam assim, Maria, aí nos comentários, mostra pra gente como que estão as suas meninas que você tá cultivando. Deve estar lindas, está lindas sim, as meninas. Estão maravilhosas, como vocês podem ver aqui, ó. Um verde intenso, folhais saudáveis. Gente, eu não perdi essas rosas desertas que germinou, eu só perdi três, por quê? Quando nasceu, nasceu uma albina. Aí eu tentei fazer a micro enxertia e não consegui, não salvou. Aí, então, eu perdi duas, né? Que foi a que era albina e a que eu tentei fazer a micro enxertia nela. E esses dias, gente, eu perdi uma, mas por burrice minha. Agora eu vou falar que foi burrice minha, por quê, gente? Vocês lembram daquela que queimou com frio? Que eu fiquei muito sentida, mostrei pra vocês que eu tinha replantado e ver o frio intenso que queimou ela. Então, meus amores, eu fiz a besteira de pegar uma dessas minhas aqui, que era a filha da que morreu, né? E colocar no vaso que eu tinha colocado. Gente, só que mesmo aqui dentro da estufa, como tava muito frio e eu... Eu tirei o torrão inteirinho, coloquei ele no vaso e ela não sobreviveu, gente. Eu fiquei muito chateada também. Eu nem mostrei aqui no canal, né? Esse foi um erro meu. Eu cometi um erro por não querer aquele vaso vazio. Eu vim aqui, peguei uma das minhas meninas e fiz isso. Então, gente, foi um erro muito grave que eu cometi, né? Mas tirando disso, gente, eu não perdi nenhuma, né? Elas começaram a dar fungo em alguns pés. Meu esposo bateu o remédio duas vezes e os fungos acabaram, né? Graças a Deus eu não tive problema com perda quando elas germinou. Porque muitas pessoas falam que as delas quando germina, algumas morrem. Então, graças a Deus as minhas não morreram. Nenhuma por esse motivo. E estão todas lindas, maravilhosas. E espero em breve poder mostrar muitas flores abertas aqui pra vocês. E esse é o nosso vídeo de hoje, a pedida das inscritas aí do canal. E também é aniversário de germinação delas. E eu vim aqui mostrar pra vocês como está. Espero que vocês tenham gostado de revê-las. E até o próximo vídeo. Tchau!